Homem-Aranha Longe de Casa estreou nos cinemas batendo o recorde de maior arrecadação de uma estreia em uma terça-feira com 39,3 milhões de dólares. E não é por menos, pois o filme é um verdadeiro presente para os fãs da Marvel e está incrível. E por isso essa Nerd traz para você 10 easter eggs de Homem-Aranha Longe de Casa que você provavelmente não percebeu. Além de cenas pós-créditos, é claro. Esse vídeo pode conter spoilers, mas não vão atrapalhar muito a sua experiência. É, tá bom. Homem-Aranha Longe de Casa trouxe pela primeira vez o vilão mistério para as telonas. E se você quiser saber um pouco mais sobre quem é o vilão nos quadrinhos, eu gravei um vídeo anteriormente, link nos cards. Além de mistério, esse filme traz muitas referências aos quadrinhos de Homem-Aranha. Como durante o ataque do elementar de água, onde podemos ver um barco com a escrita ASM-212. E essa é uma referência a Amazing Spider-Man 212, que introduziu pela primeira vez a aparição do vilão Homem-Hídrico, que possui poderes hídricos. E as referências aos quadrinhos não param por aí, pois essa outra cena podemos ver um carro com a placa 2865SEP, uma referência à revista Amazing Spider-Man, de 28 de setembro de 1965, que nos apresentou o vilão com poderes de fogo chamado Magma. No entanto, essa cena foi cortada do filme, e só consta nos trailers mesmo. Mas o filme faz uma outra menção a essa mesma revista, no momento em que o elementar de fogo ataca próximo ao parque de diversão. A placa ASM-28-965 do carro onde está Nick Fury e Maria Hill, representa novamente a Amazing Spider-Man de 28 de setembro de 1965. O filme já começa com uma das cenas pós-créditos que foram adicionadas no relançamento de Vingadores Ultimato. E eu falei sobre elas no vídeo de cenas pós-créditos de Vingadores Ultimato, link nos cards. Na cena, Nick Fury e Maria Hill investigam as ruínas de uma cidade, e o primeiro easter egg pode ser visto quando eles ainda estão no carro. O número 78, que podemos ver, referencia a série de TV The Amazing Spider-Man, exibida pela CBS no ano de 1978. Quando Fury e Hill saem do carro, conseguimos ver a placa, com o número 463. E essa é uma clara referência à primeira aparição do vilão Homem-Aranha, que ocorreu na revista Amazing Spider-Man nº 4, publicada no ano de 1963. Tio Ben nunca apareceu no universo compartilhado Marvel, porém em Homem-Aranha Longe de Casa temos uma referência clara ao tio de Peter. No momento em que Peter está fechando sua mala de férias, podemos ver as iniciais BFP, Benjamin Franklin Parker, que é o nome completo do tio Ben. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Na cena em que Happy Hogan conversa com Peter, Eu quero mesmo falar com o Nick Fury. Atende logo. Por que? Porque se não falar com ele, eu vou ter que falar com ele. Eu não quero falar com ele. Mandou o Nick Fury pra caixa postal? Eu vou nessa. Não se dá um perdido em Nick Fury. Você poderá notar uma placa atrás dele. Nela podemos ler o nome de Crush Hogan, e uma oferta de 100 dólares. Essa é uma referência a revista Amazing Fantasy, número 15, de 1962, que conta a história quando para testar seus novos poderes, Peter sobe num ringue com um cara todo musculoso, que promete pagar 100 dólares pra quem conseguir permanecer 3 minutos no ringue com ele. E você deve também lembrar disso do filme Homem-Aranha de Tobey Maguire. Além disso, no momento em que Happy Hogan entrega um cheque gigante para ajudar na campanha de caridade da Tia May, você poderá notar que ele está assinado por Pepper, que é a presidente da Stark Relief Foundation, uma fundação criada para ajudar as pessoas atingidas pelo trabalho normalmente destruidor dos Vingadores. E parece que o diretor não cansa de colocar easter eggs em placas de carro, pois MTU 83779, que é a placa do carro que Nick Fury utiliza em Berlim, referencia a revista Marvel Team Up nº 83 de julho de 1979, que o título pode se traduzir para Homem-Aranha Junta-se a Nick Fury. Já nascendo após créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, a placa do carro H&M 62011, em que Nick Fury e Hugh Stone, é uma referência a Hulk and Mockingbirds, número 6, lançada em 2011, que nos mostra Nick Fury em forma de um screw, sacou? Em Homem-Aranha Longe de Casa, acompanhamos Peter enfrentando alguns obstáculos em seu romance com MJ. Um desses obstáculos são, claro, os vilões, e o outro é Brad Davis, que é um colega de escola que também está interessado por MJ. Apesar de ser um personagem pouco conhecido, Brad também fez sua aparição nos quadrinhos, na revista Amazing Spider-Man nº 188, que conta o período em que MJ e Peter deram uma pausa no relacionamento, e a garota levou Brad para um encontro com um grupo de amigos. E agora chegou a hora de falar sobre as cenas pós-créditos. Mas vale lembrar que existem ainda outros easter eggs no filme, então se você encontrar mais algum, basta utilizar o campo de comentários. Certo. Na primeira cena pós-crédito, podemos ver Homem-Aranha no centro da cidade, assistindo ao noticiário em um telão. Diz que vai exibir um vídeo gravado por Quentin Beck, O Mistério, momentos antes de sua morte. O vídeo exibido trata-se de uma manipulação de mistério, onde ele conta que o Homem-Aranha o atacou por alguma razão, utilizou a tecnologia Stark, além de querer ser o novo Tony Stark. Este é o único que pode ser o novo Homem de Pé, mais ninguém. Uma voz eletrônica nesse momento pergunta, quer mesmo começar o ataque de drones? Haverá baixas significativas. Tem certeza de que quer iniciar o ataque com drones? Provocará lindas mortes. E então ouvimos o Homem-Aranha dizer, isso aí, execute todos. Execute, execute todos eles. E aí que temos a primeira surpresa, que foi a introdução do Clarim Diário, o famoso jornal onde Peter Parker trabalhou nos quadrinhos como fotógrafo. E até esse momento não havia nenhuma menção de jornal nesse novo universo. Mas o que mais chamou a atenção dos fãs, foi o fato de J.K. Simons interpretar novamente J.J. Jamison. Você deve lembrar que ele interpretou o mesmo papel na trilogia de Tobey Maguire, só que com um pouco mais de cabelo. Na manchete, J.J. Jamison aparece rasgando seda para Mistério. Homem-Aranha foi responsável pela morte brutal do Mistério. Um guerreiro interdimensional que deu a vida para proteger nosso planeta e que sem dúvida alguma vai entrar para a história. E termina mostrando mais um pedaço do vídeo, onde o vilão conta a verdadeira identidade de Homem-Aranha. O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Tóquio. A cena termina fazendo uma referência ao filme anterior de Homem-Aranha, onde Peter fala a mesma frase que sua tia May quando descobre que ele é o Homem-Aranha. Já a segunda cena pós-crédito é um pouco mais reveladora, e nela vemos Nick Fury e Maria Hill dentro de um carro, quando de repente Hill revela ser um Skrull, e Nick Fury parece não se assustar com isso. Mas não demora muito para descobrirmos o porquê, já que ele também revela ser um Skrull chamado Talos. Agora sabemos que os Skrulls estão de volta à Terra, mas a pergunta que podemos nos fazer é desde quando Nick Fury foi substituído por um Skrull. Mas a cena não acaba aí. Logo vemos o Skrull Talos ligando para Fury, que parece estar numa ilha paradisíaca, que logo descobrimos que não é praia coisa nenhuma, e sim uma simulação em uma nave cheia de Skrulls. Na ligação, Taylor diz que deu o óculos de Stark para Peter, e que foi bem emocionante, e que Fury tem que voltar à Terra porque as coisas não aconteceram como planejado, e as pessoas estão se perguntando pelos Vingadores. Fury se levanta e fala para todos voltarem a trabalhar. Apesar do filme não deixar claro porquê os Skrulls estão na Terra novamente, fica evidente que eles estão em comum acordo com Fury e Maria Hill, tomando seus lugares enquanto Fury conduz algum tipo de missão fora da Terra. Se tem alguma sugestão ou teoria, deixe nos comentários. Vou ficando por aqui, um grande abraço. Tchau.